Triste é o país também, que através do seu parlamento, dá carta branca para uma pessoa decidir a nossa carga tributária. Pior ainda, quando essa pessoa bate no peito e diz, tenho muito orgulho de ser comunista. Esse cara não sabe o que é liberdade, não sabe o que é democracia, não sabe o que é prosperar. Mas nós, entendo eu, juntamente com a minha esposa, que o momento que nós estamos passando serve para também muita reflexão para os cuidados que devemos ter ao escolher os nossos candidatos. Legenda Adriana Zanotto